Música Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta Folheto Virtual nº 4, título Buscar a Deus. Folheto Virtual é um dos temas do canal Palavra de Vida. Certa vez um homem cristão foi ao barbeiro para cortar o cabelo. Ao contrário do cristão, o barbeiro era ateu. Eles conversaram sobre vários assuntos. Em determinado momento começaram a falar sobre Deus. Então o barbeiro disse, eu não acredito na existência de Deus como você. Se você sair andando pela rua, verá facilmente que Deus não existe. Se Deus existisse, não existiriam tantas pessoas doentes, tanta pobreza, crianças abandonadas, assassinatos, fome, dor e sofrimento. Eu não consigo acreditar em um Deus que permite que todas essas coisas aconteçam. Depois dessa conversa, o barbeiro terminou de cortar o cabelo do cristão que pagou pelo serviço e foi embora. Caminhando pela rua, ele viu um homem com a barba grande e o cabelo muito longo. Parecia que fazia muito tempo que não cortava o cabelo e não se barbeava. Então o cristão o convidou para ir ao barbeiro. Chegando no salão, o cristão disse, Barbeiro, sabe de uma coisa? Eu não acredito que existam barbeiros pelo mundo. Se os barbeiros existissem, não existiriam pessoas como esse rapaz, barbudo e cabeludo. Então, indignado, disse o barbeiro, Barbeiros existem, sim. Se as pessoas andam barbudas e cabeludas, é uma opção delas, porque elas não vêm até nós para cortar o cabelo e fazer a barba. Então, disse o cliente cristão, é exatamente isso que acontece em relação a Deus. Deus existe, sim, mas as pessoas sofrem, se desesperam, sofrem as consequências do pecado, matam, roubam e prejudicam o próximo, porque elas não vêm até Deus. Deus está em todos os lugares deste mundo e deseja curar todas as pessoas feridas e libertar todas as pessoas oprimidas. Elas precisam buscar a Deus, precisam aceitar o convite de Jesus que disse. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30 Querido amigo, querida amiga, Jesus morreu na cruz do Calvário a fim de pagar a culpa do nosso pecado. O sacrifício de Jesus foi vicário e expiatório, vicário porque foi substitutivo, ou seja, Jesus morreu em nosso lugar, e foi expiatório porque um preço precisava ser pago, e o preço foi o derramamento do seu sangue e a sua morte na cruz do Calvário. Jesus morreu para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. A Bíblia diz que somente em Jesus nós temos a salvação. Pedro diz em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12 Este Jesus é pedra, rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus disse que ele é o caminho e que ninguém vem ao Pai se não por ele. Não há outro nome, não há outro caminho, não há outro mediador. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 4 a 6, Paulo diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Só Jesus nos leva a Deus. Por isso, hoje eu te convido a tomar a decisão mais importante da sua vida, pois essa decisão vai definir qual será o seu destino eterno. E a decisão é esta. Aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Você poderá orar assim. Senhor Jesus, hoje eu tomo a decisão de te receber em minha vida como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário em meu lugar, pagando a minha culpa para me salvar. Eu declaro que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Ajuda-me a andar em teus caminhos, fazer a tua vontade. Ajuda-me a ler a tua palavra e compreender a mensagem nela escrita. Dá-me a poderosa presença do teu Espírito Santo. Molda-me e muda-me conforme a tua vontade. Eu te entrego a minha vida e creio que a partir de hoje estou salvo por meio de sua morte na cruz do Calvário. Querido amigo, querida amiga, persevere na presença de Deus. Procure uma igreja onde você poderá ouvir a genuína mensagem do Evangelho que anuncia a salvação somente em Jesus Cristo. Procure ler a Bíblia. Comece pelo Evangelho de João. Se você não tem Bíblia, baixe um aplicativo em seu celular. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desejo que Deus te abençoe viveu. Desejo que Deus te abençoe. Be war政ão que Deus te abençoe. Boa noite para Deus. Tchau, tchau.